Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje correspondente ao dia 24 de sete de 2020 e o nosso conteúdo, o nosso assunto que nós iremos abordar na aula de hoje com o Jay Zá, colocar em prática o nosso aprendizado. Ao longo do BIMESC nós aprendemos vários conteúdos, fizemos várias abordagens e agora é hora de colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Esse contexto de colocar em prática que a gente aprendeu está lá na página 20 e 34, na abordagem de composição e nós iremos relembrar um pouquinho o que nós aprendemos ao longo do BIMESCRE. Ao longo do BIMESCRE nós estudamos teatro de sombra, onde nós falamos do material adequado para apresentação de um teatro de sombra, de como é montado um pequeno teatro de sombra. Nós falamos de jogos teatrais, quando falamos de interpretação, de algumas ações, de exercício do ator, como nós trabalhamos desde o início do segundo BIMESCRE. Nós trabalhamos também a questão musical, falamos um pouco do som, altura, intensidade, duração. e nós falamos também de interpretação teatral, ou seja, caracterização de figurino. Assim como nós trabalhamos jogos teatrais, como eu falava para interpretar algo pesado, algo leve. Lá no primeiro BIMESCRE a gente trabalhou também de linguagem corporal, como é que o nosso corpo fala. Então tudo isso foi composição para a gente chegar até agora falando de personagem, e condição de personagem, que é preciso de um figurino, que é preciso de uma caracterização adequada para esse personagem, além da interpretação teatral, que pode estar acompanhada por música, tá? Que seria trilha sonora desse contexto. Muito bem, trabalhamos teatro de sombra, trabalhamos jogos teatrais, trabalhamos som, trabalhamos montagem de personagens. E para compor e para deixar isso, para testar o que nós aprendemos, nós iremos fazer a composição 1. Ou seja, nós vamos nos caracterizar de um personagem teatral de sua preferência. Opa! O que é isso, professor? Você vai escolher um personagem, já já eu vou mostrar algum modelo de personagem, vai se caracterizar, ou seja, vai montar, vai procurar uma roupa adequada, vai procurar um acessório adequado para esse personagem, e você vai se caracterizar. Você vai usar esse figurino adequado ao personagem que você escolheu, vai fazer uma foto e enviar aqui para a coordenação da escola, para eu acompanhar qual foi o personagem escolhido por você, e que você vai trabalhar na caracterização desse personagem. Olha só aqui alguns modelos de personagens que eu tenho, tá? Aqui eu tenho um músico, uma fada, um rei, um mago, uma princesa, né? Nós temos um cantor, nós temos uma bailarina, nós temos ali um pintor, um maestro, outra bailarina, nós temos ali mais um cantor. Então, esses são exemplos de alguns personagens teatrais, que podem ser usados para o teatro. O que você vai fazer? Você vai escolher um desses personagens, selecionar uma roupa que se adeque a esse personagem, os adereços, o que for necessário para compor um personagem desse, e você vai pedir para o papai e para a mamãe fotografar esse personagem e enviar aqui para a escola. É o seu momento de testar a caracterização do personagem, a montagem do personagem, e enviar aqui para a escola para eu conhecer qual foi o personagem que você escolheu. Então, essa vai ser a nossa atividade desse contexto para tentar colocar em prática tudo o que nós aprendemos ao longo do segundo bimestre, certo? Chama o papai, chama a mamãe, se divirta experimentando figurinos, experimentando caracterização. Por hoje, vamos ficar por aqui. Quero ver em breve as fotos que vocês vão enviar, tá? E espero encontrar vocês na sala de aula o mais breve possível. Vamos ficar por aqui. Beijinhos e abraços e tchau, tchau! Segundo ano, tudo bom com vocês? Como é que foi a semana de aula? Espero que tenha sido proveitosa. Espero também que vocês tenham feito a atividade em prática aí, ok? Hoje a gente vai fazer a correção dessas atividades, das atividades que eu passei para vocês na aula anterior. Hoje, 24 de setembro de 2020. Então, vamos lá com a nossa correção. E aí nós temos a questão da convivência. Lembra que eu falei para vocês que para a gente conviver dentro de um bairro, com várias pessoas, a gente precisa ter convivência, respeitar as pessoas? Então, o bairro, ele é mais do que um ajuntamento de casas, prédios, ruas, avenidas, escolas. O bairro é um local de convivência. No bairro, a gente pode fazer muitas coisas. Podemos brincar na praça, na casa de um amigo, ou mesmo na rua, claro, se é a rua, segura. Nos bairros também existem outras formas de endereço. Além da rua, nós temos a avenida, a travessa, a alameda, os quadros, sempre foram os outros nomes que são dados por aí, certinho? E aí nós vamos à nossa correção. Vamos lá. O que predomina aí no bairro onde a escola se localiza? O que vocês colocaram aí? Eu não sei o que vocês colocaram. É uma pergunta pessoal, mas eu acho que predomina mais frases, hein? Na questão número 2, complete as frases de acordo com as colunas. Minha casa fica em um quarteirão. Vários quarteirões formam um bairro. Vários bairros formam uma cidade. Então, essa aí é a questão número 2, certo? Na questão número 3 também é pessoal. Pedir para que vocês desenhassem ou escrevessem aí como é que era o bairro da pessoa que mora com vocês. Por exemplo, papai, papai, mamã, 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 titia. Quem estiver aí com vocês? Como é que era o bairro quando eles eram pequenos? Como é que era esse bairro? Vocês vão comparar com o bairro atualmente, com o bairro que vocês moram atualmente, certinho? Na questão 4, para completar as frases abaixo, escolha as palavras ou expressões do bairro. Aí eu dei para vocês as palavras ou expressões. Então, atualmente, a maior parte da população brasileira vive aonde? Nas cidades. A maior parte das pessoas que vivem nas cidades trabalham em atividades ligadas à indústria, ao comércio e aos serviços. Então, essa daí é a correção da nossa atividade anterior. Se vocês fizeram certinho, ótimo, jóia para vocês, ok? Se ainda não fizeram, é hora de fazer, certo? Então, essa daí é a correção da nossa atividade. Aí a mensagem tinha a mensagem novamente para vocês. Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula. Oi, oi, segundo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de matemática e hoje é sexta-feira. Hoje é dia 24 de julho. A gente vem continuando aí com o conteúdo de comparação de quantidades. As páginas que nós vamos estar trabalhando serão as páginas 61 e 62. Nessas duas páginas nós fazemos o quê? Exatamente, colocamos a data do dia 24 do sete. Então, bora lá. Páscoa 61. Observe os números representados nos ábacos a seguir. Então, nós temos alguns ábacos aqui. Então, nós temos aí na letra A pedindo o seguinte. Quais números estão representados nesses ábacos? Então, nós temos aí que quando a gente vai representar a numeração através dos ábacos, a gente começa aí pela centena, né? Aí vem a dezena e unidade, tá bom? Então, nesse aqui a gente tem três centenas. Então, a gente já tem o três. E aí, na dezena, a gente vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, a gente tem três sete e na unidade a gente não tem nada. Então, é o zero. Então, a gente vai ter o três sete e o zero. E dos outros, vocês têm que estar fazendo do mesmo jeito. Põe o três, o sete e o zero na linha. E aí, dos outros, você tem que estar contando, começando da centena e vem para a dezena e para a unidade, tá bom? Então, pausa aí o vídeo e realiza. Ok? Então, voltando. A gente já tinha visto que o primeiro era trezentos e setenta. O segundo aqui vai ser trezentos e cinquenta e um. Acertaram? Aí, o terceiro vai ser quatrocentos e setenta. E aqui, o último vai ser quatrocentos e dezoito, tá bom? Letra B. Qual desses números é o maior? Então, a gente tem que observar. Aí, se a gente tem unidade de dezena e centena, a gente compara as centenas. Vamos lá. Maior. Então, a gente vai observar aqui o três, três, quatro e quatro. Qual é o maior? Os que têm quatro. Agora, a gente tem o quatro e o quatro aqui. São iguais os da centena. Então, a gente vai comparar o da dezena. Aqui, a gente tem o sete na dezena e o um na centena, na dezena. Então, nesse caso aí, o maior é o quatrocentos e setenta, já que ele tem o sete aí na dezena, tá bom? Qual é o menor? Então, aí tem que ser comparando os menores, né? A gente já viu que os menores vão ser aqui ou o trezentos e setenta ou o trezentos e cinquenta e um. A gente observa aí que o da centena é três e três. E aí, são iguais? A gente vai comparar o da dezena. O da dezena aqui é o sete e o cinco. Qual é menor? O cinco. Então, aqui o trezentos e cinquenta e um é o menor. Letra D. Escreva esses números em ordem decrescente. Então, aí ele vai diminuindo. Se vai diminuindo, era um grande e vem diminuindo, tá bom? Então, a gente precisa fazer aí do maior para o menor. A gente já viu aí que o maior era quatrocentos e setenta, né? Qual vai ser o outro maior? O quatrocentos e dezoito. E depois, qual vai ser o outro maior? Aí, a gente vai observar o menor, já foi falado que é trezentos e cinquenta e um. Então, o outro maior vai ser o trezentos e setenta e o menor vem com trezentos e cinquenta e um, tá bom? Confere aí para ver se vocês responderam certinho. Agência número oito. A diretora de uma escola realizou uma pesquisa com os alunos sobre a fruta preferida de cada um e representou em um gráfico o resultado dessa pesquisa. Então, nós temos aqui o nosso gráfico que tem o título de frutas preferidas. Aqui nós vamos ter no eixo horizontal as frutas e no eixo vertical nós vamos ter a quantidade aí de pessoas, de alunos que gostam de cada fruta, né? A letra A diz o seguinte, qual é a fruta preferida? Qual é a sua fruta preferida? E aí, qual é a sua fruta preferida? É pessoal. Aí você pode escolher, né? Porque, como é pessoal, será se é maçã a sua fruta preferida? Ou é banana, abacaxi, morango? Ou é outra? Se for a outra, você escreve aí o nome da sua fruta preferida. A minha fruta preferida é uva. Eu amo uva. Quando eu compro, eu como muitas uvas. A letra B. Que fruta teve a maior preferência pelos alunos? Então, nós vamos observar aqui o nosso gráfico. A maior coluna é a que teve a maior preferência. A maior coluna, a gente vai ver aqui, que é da banana. Letra C. Que fruta teve a menor preferência dos alunos? Então, aí você vai observar a menor coluna. E aí, vê qual é a fruta. Pausa e realiza. Voltando, aqui a gente tem que a menor coluna é a kit 57, que é do abacaxi. Letra D. Escreva em ordem crescente. Então, vai crescendo. Então, é do menor para o maior. Os números que indicam as preferências dos alunos. Menor para o maior. O menor, a gente já viu que é do abacaxi. Então, a gente até nem precisa comparar tanto aí os números. Mas nós podemos também estar comparando o tamanho das nossas colunas. A menor coluna é do abacaxi, que foi aí do 57. Tá bom? Então, a gente já vem pondo o 57. Qual foi aí o outro que seria maior do que o 57? Já que a gente está fazendo assim, ó. É o menor, vai aumentando, vai aumentando e vai aumentando. Então, a gente vem aí. O 57, depois qual foi o maior do que o 57? O 89, que são das outras frutas. Depois, qual é o maior do que o 89? O 170. E aí, qual é o maior depois do que o 170? Vamos ver que é 208. E aí, restou aqui o maior do que o 208, é o 240. Beleza? A gente vem aqui, como agora eu sei, onde a gente vem concluindo aí o nosso capítulo, né? Também vamos vir aí concluindo o nosso livro. Onde a gente trabalhou aí as ideias de juntar e acrescentar da adição, né? Onde a gente tem uma quantidade, junta as duas quantidades. Aí, a gente tem essa ideia da adição. Como nós também temos a ideia de tirar da subtração. Você tem uma quantidade, retira outra quantidade. Você trabalha aí, subtração, né? Nós aprendemos a calcular também os fatos fundamentais da adição e da subtração. Aí, desenvolvendo através dos dados, desenvolvendo através exatamente de quantidades, né? E nós aprendemos a resolver adições com três números. Onde nós tínhamos aí os dados, eram três dados. Fizemos algumas atividades assim, associando três parcelas, né? Na nossa adição. Também aprendemos aí a representar a centena no quadro de ordens. Antes, nós conhecíamos aí a unidade e a dezena, né? E aí, esse ano, nós conhecemos a centena. Que aí, vai representando uma centena, representa cem. Duas centenas, representa duzentos. E assim, sucessivamente. Nós aprendemos também a representar números no ábaco. Já sabíamos representar no ábaco onde tinha unidade e dezena. E aí, agora a gente já sabe também com o centena, que é o que a gente conheceu esse ano. Aqui nós temos o trezentos e cinquenta e um representado. Nós temos aqui uma unidade, cinco dezenas e três centenas. O número trezentos e cinquenta e um. Nós aprendemos também a reconhecer números até mil. Nós trabalhamos aí o antecessor, o sucessor, né? De novecentos e noventa e nove... De novecentos e noventa e nove, que é o sucessor dele, é o mil. Trabalhamos também a quantidade... O conteúdo de compor e decompor quantidades. E também aprendemos a comparar números formados por até três algarismos. O que foi esse último conteúdo, onde a gente trabalhou aí comparando. Quando nós tínhamos unidade e dezena, nós comparávamos primeiros a dezena. Se era igual, aí a gente comparava as unidades também. Se nós tínhamos unidade, dezena e centena, a gente comparava primeiro a centena. E se fossem iguais, aí a gente ia comparar aí a dezena. E assim sucessivamente até a gente conseguir descobrir qual número é maior. A gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente relembrou aí alguns conteúdos estudados. Adição, subtração, centena, que foi aí a nova ordem que nós aprendemos, né? Nós sabíamos apenas unidade e dezena. E também nós aprendemos aí números até mil, números pares e ímpares também, que foi muito importante. Que para ser par, o último algarismo precisa ser par, que é o algarismo das unidades. E para ser ímpar, o algarismo das unidades precisa ser ímpar. E também compor e decompor. E na próxima aula, a gente vem aí fazendo uma revisão aí do primeiro conteúdo de sólidos e figuras geométricas. Trazendo aí uma forma para a gente revisar, já que a gente concluiu o nosso livro, tá bom? E é isso, gente. Dando a vocês um ótimo final de semana. Continuem se cuidando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma